Eu disse vai, vai achando que não vai doer, que vai ser molezinho e esquecer Se prepara que tu vai sofrer, chama, vai! Quando a balada acabar, contra o teu porro e passar Quando a ressaca de saudade implora por mim, só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Não pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração Não pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa remoada do caixão Fazendo do 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 Fazendo do 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 Tudo isso vai, vai achar que não vai doer Que vai ser muito sem esquecer Se prepara que tu vai sofrer O alagão é só quando a lalada acaba Bota o teu corre e basta Bota a ressaca de sol pra mim e clora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Chama, não pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Não pode até beijar Mas depois vai ligar Perendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo... Pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Não pode até beijar Mas depois vai ligar Perendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo... Fazendo do 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 O que é o que é o que é?